Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos a mais um dia de ECAGE, segunda-feira, as quinzenais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbios na Faculdade de Medicina. A gente está aqui com o excelentíssimo Rafael Kenji, que já é conhecido por muitos aqui dentro. Ele é formado na Federal Juiz de Fora, fez intercâmbio na Faculdade de Harvard, da Medical School, por isso que é até uma grande referência falar desse tema. E, além disso, ele está à frente também como fundador da Academy Abroad, que ele vai explicar um pouquinho para vocês melhor como funciona, vocês vão entender, não vou dar aqui spoiler da palestra. E ele também já participou de eventos da ONU. E é ex-diretor do Jaleco, vocês também já estão bem acostumados por aqui. E também da Conexa. Bom, é um prazer aqui, vou chamar o Kenji para a tela com vocês. Kenji, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer e uma honra ter aqui com a gente nesse tema tão importante. Eu agradeço. Obrigado, atenção e convite. Sempre uma honra, estou sempre disponível para poder conversar com vocês. Tem uma que você gosta bastante, né? Demais. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Ih, acho que ele caiu sem querer. Vamos só dar a gente para ele entrar de novo. Ele já deve estar entrando, deve ter que cair errado sem querer na hora de compartilhar, mas já deve estar entrando. Desculpa, pessoal. Só um segundinho, tá? Que eu tenho problema com o computador dele. Já está ligando certinho aqui. Já está voltando. Vamos lá. voltou pronto, acho que você caiu, mas já está tudo certo no home office, né? é, acontece agora está programado para reiniciar sete encontros agora sim, vou compartilhar aqui com vocês vê se vocês estão vendo, por favor já estamos vendo, você aqui então qualquer coisa eu apareço de volta, tá? beleza, obrigado então, como já fui muito bem apresentado aqui, né? sou médico, formei tem pouco tempo 2019 estou como CEO da Feluma Ventures nós somos uma Venture Builder que desenvolve startup saúde, e como fui muito bem apresentado aí pelo Eric eu segui um caminho bem diferente na faculdade, né? algumas pessoas aí do Fundão já me conhecem pelo jaleco, né? eu fiquei bastante tempo com a Giovana Giovana Martino que acabou de formar, né? aí no jaleco e eu segui um caminho que não foi para o lado da residência, né? mas por que que eu falo isso? durante todo o meu percurso como acadêmico de medicina no intercâmbio que eu fiz em todas as minhas viagens que eu comecei a entender qual que era a minha vocação mesmo conhecendo as outras pessoas ao redor do mundo viajei muito de graça sem gastar um centavo conheci muita gente interessante vou mostrar muita foto a minha palestra aqui para vocês é basicamente fotos e experiências que eu acredito que a gente aprende muito mais quando a gente escuta uma história de alguém é bem melhor do que ver uma aula ler um livro para aprender alguma matéria, né? é sentar tomar um café com a pessoa escutar a história dela e conversar então eu gosto muito de ser interrompido para fazer alguma pergunta responder perguntas no final e mostrar minha experiência algumas fotos contar a minha história para vocês então primeiro antes de eu começar a falar de intercâmbio, né? eu queria passar uns dados muito importantes para vocês acredito que agora durante a pandemia, né? muito se fala de demografia médica que o cenário ele mudou totalmente em 2013 a gente tinha 363 mil médicos ativos no Brasil e agora em 2021 no dia 2 de junho de 2021 o CFM mandou um e-mail para a gente falando que tínhamos 530 mil médicos ativos esse é um aumento de 46% e olha o número de faculdades de medicina de 202 faculdades de medicina para 350 aumentou em 73% olha que bizarro isso, né? 148 faculdades de medicina em 8 anos e as faculdades de medicina existentes elas estão aumentando o número de vagas então, por exemplo hoje eu trabalho na FLUMA Ventures que é uma faculdade associada uma instituição associada a faculdade de ciências médicas e hoje eles estão com 400 alunos por ano a UFMG era uma das maiores faculdades em número de alunos entrantes do Brasil com 360 a ciências médicas ultrapassou e agora são 400 alunos entrando por ano até o ano retrasado eram 200 então eles dobraram o número de alunos então a gente tem 530 mil médicos ativos mais 215 mil alunos de medicina ainda na faculdade no Brasil o que eu coloco no Brasil? que eu não sei se vocês sabiam mas a gente tem 65 mil alunos brasileiros estudando medicina na América Latina então principalmente na Bolívia Paraguai Uruguai principalmente Argentina e nós encontramos alunos brasileiros fazendo medicina no Peru e até mesmo na Rússia e alguns boatos tem alguns alunos de medicina brasileiros fazendo medicina no México e eu tive grande experiência durante o Jaleco eu fiquei 5 anos no Jaleco fui o diretor comercial conversei com os embaixadores os alunos principalmente da FRJ que era a faculdade que tinha os melhores resultados dos embaixadores das assinaturas de Jaleco e a gente tinha muito aluno brasileiro no Peru e é um país onde a gente descobriu há pouco tempo que tem alunos de medicina que vão para lá para fazer medicina e depois retornam para fazerem o atendimento médico aqui no Brasil então a gente tem os 215 mil alunos brasileiros no Brasil 65 mil brasileiros fora do Brasil na América Latina e mais os 1530 mil médicos ativos então por que eu falo isso? porque a gente precisa de um diferencial a gente se forma igual a todo mundo então só de vocês participarem de uma liga acadêmica que fala sobre assuntos extracurriculares já é um grande diferencial de vocês mas a gente precisa cada vez mais principalmente agora com a revolução digital a era digital que já é a realidade nossa a gente precisa ter habilidades competências que a gente divide em hard skills e soft skills para poder nos diferenciar do restante do mercado por que? não tem vaga de residência para todo mundo e muito menos vagas de trabalho nos grandes centros para todo mundo a gente fala que não falta vaga de trabalho para médico e não falta um médico também para a população mas os grandes centros principalmente São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Porto Alegre eles já estão muito mais que saturados de médicos e a gente precisa de diferenciais para poder se igualar pelo menos aos melhores mais diferenciados que estão concorrendo no mercado junto com a gente então a gente para de ficar pensando só em residência e a gente começa a pensar em mercado de trabalho porque a gente é muito doutrinado dentro da faculdade a sempre pensar em residência então quando entramos no primeiro período antes de entrar na faculdade na verdade os parentes todo mundo já perguntar e aí vai especializar em que e eu ainda escuto isso mesmo trabalhando com gestão inovação e até a parte de internacionalização da medicina todos os dias eu escuto qual a minha especialidade eu tenho que ficar explicando teve um momento que eu me cansei e falei ah sou clínico porque as pessoas param de perguntar fica um pouco chato mas a gente é doutrinada a sociedade é doutrinada a falar de residência mas fazer residência não é mais também um diferencial então agora a gente teve recentemente semana passada uma notícia que a bolsa da residência passou de 3.800 para 4.000 e pouquinho então tem alguns descontos algumas pessoas tem um pouco a mais de alojamento alimentação e tudo mais mas 4.000 reais ficando 5 6 7 8 anos fazendo residência é literalmente uma bolsa por isso que fala bolsa de residência não é um salário e ele não tem descontos igual os salários tem então ser residente ser especialista não é mais um diferencial então a gente precisa de experiências extras e aí eu entro com a parte de intercâmbio que é uma das principais formas da gente se diferenciar dentro do mercado e são experiências que são imensuráveis a gente não consegue colocar no papel todos os benefícios de fazer o intercâmbio e aí eu vou mostrar um pouco pra vocês também a partir de fotos então eu coloquei aqui alguns diferenciais que não são diferenciais mais então fazer extensão pesquisa publicações monitoria empresa júnior trabalho voluntário isso diferencia a gente dentro da faculdade mas chega no 12º período quando a gente vai fazer aquela anotação de quantos pontos de currículo que a gente tem todo mundo tem 10 pontos então quem não tem 10 pontos tem 9 ponto alguma coisa superior a 9,5 não é só isso que nos torna diferentes dentro da faculdade de medicina que é tão importante isso pra gente e aí eu levo uma reflexão geralmente os intercâmbios eles não dão certificados pra gente a grande maioria inclusive das melhores universidades eles não dão certificados que valem pra residência e quanto que vale um certificado pra você quanto que vale a troca de uma experiência internacional até mesmo nacional a gente fez um evento aqui na Academy Abroad do Go National quando a gente trouxe pessoas que tiveram experiências em Manaus na Fundação de Medicina Tropical de Manaus médico do Exército da Fiocruz do Complexo do Alemão essas são experiências que agregam muito pra gente como médico como pessoa como profissional mas não dão um certificado que conta ponta pra residência então a gente é doutrinado a sempre participar das coisas querendo o certificado mas isso é o pior erro que tem é um erro que eu falo sendo alguém que já se formou já passou por tudo que vocês estão passando e vão passar pela frente eu tive vários certificados participei de vários congressos eu fui de quatro ligas acadêmicas pra você ter ideia mas eu entendi a tempo que o certificado ele era só um pedaço de papel que comprovava algo que eu teria que ter feito com excelência então o certificado ele é só uma comprovação de que você fez aquilo mas a maior comprovação o exemplo prático de que você realmente tirou proveito daquilo que você fez é a experiência que você tira daquilo então se você tem um certificado lindo lá assinado pelo presidente da liga o presidente de tal coisa ou um hospital aí se você não aprendeu aquilo que você fez se você não vivenciou aquilo da melhor forma aquele pedaço de papel não vai valer de nada e eu tenho uma pasta no meu armário cheio de certificado de coisas que eu fiz mas não vale muita coisa porque eu realmente o que valeu mesmo é o que eu aprendi e os intercâmbios são assim então quando a gente fala de intercâmbio a IFMCA a Cleve tem o seu certificado sim que conta algumas horas mas são horas para a gente eliminar lá na hora de se formar e a maioria dos intercâmbios nas melhores universidades do mundo eles não dão certificado eu sou um exemplo prático eu fiz meu intercâmbio lá na Harvard Medical School de cirurgia torácica eu tive um certificado super bonito com um símbolo de Harvard igual do Harry Potter tudo bonitão lá mas quatro amigos meus que foram através das mentorias que eu dei através das orientações que eu dei para eles depois eu vou até mostrar um pouquinho para vocês eles não receberam certificados mas não não diferencia a experiência deles da minha inclusive a deles foi muito mais intensa o Dudu e a Júlia eles foram aprovados para ficar seis meses lá no laboratório de neuro ficaram um ano e o Dudu teve um artigo publicado na Nature semana passada então ele não teve certificado não teve muita coisa diploma que comprova na prática que ele tinha ele tem uma carta de recomendação que é muito mais importante inclusive no meu ponto de vista mas ele teve um artigo publicado na Science e no nome dele estava escrito aluno da Harvard Medical School então olha que importante isso um aluno da UFJF talvez o único aluno da UFJF que tenha um artigo publicado na Nature de um tema super relevante então por que o intercâmbio é tão importante agora vai entrar as fotos aqui vou mostrar um monte de coisa para vocês mas eu vou citar alguns exemplos práticos porque que o intercâmbio durante a faculdade de medicina ele é tão importante para a nossa vivência a nossa carreira e espero que as fotos também engajem vocês um pouquinho acendam o brilho de fazer o intercâmbio eu quando eu estava lá no sexto período da faculdade eu não tinha vontade de fazer intercâmbio porque eu era muito pão duro eu ainda sou muito pão duro mas a gente todo mundo fala faz o intercâmbio entra para a FMCA entra para isso e aquilo eu nunca me interessei muito mas aí todos os meus amigos começaram a fazer intercâmbio e aí eu falei assim poxa eles estão fazendo viagens tão legais tantas coisas eu estou fazendo aqui estou como bolsista de projeto de pesquisa estou como bolsista de monitoria estou conseguindo juntar um dinheiro dá para eu ir e ficar um tempo lá foi então que eu comecei e eu fui para o México foi pela FMCA que eu não sei se é FMCA ou é Cleve eu acredito que é FMCA porque a Gabi era da FMCA da FRJ Gabi do Jaleco também e eu tinha muito medo de viajar sozinho e não conseguir falar a língua lá e eu falei assim vou tentar ir para Portugal a minha nota como eu tinha muitos certificados muitas coisas FMCA e Cleve eles contam pontos de certificados para poder ir para o intercâmbio como eliminatório a minha nota dava para ir para Portugal eu falei assim nossa show vou para Portugal não preciso fazer idioma nenhum meu inglês não era bom meu espanhol não sabia nada coloquei para Portugal mas justo no meu ano a nota de Portugal dobrou e eu fiquei pouco mas eu não consegui porque só tinha uma vaga para lá e aí eu coloquei a segunda opção passei no México que era um país que era muito pouco concorrido as pessoas elas não tinham tanto interesse de ir para o México até eu ir depois que eu fui ao México foi um dos países mais disputados da FMCA pelo menos lá na nossa região porque eu comecei a mostrar o quanto que o meu intercâmbio do México ele foi engrandecedor para mim então eu vou contar algumas histórias para vocês mas esse daqui é um residente de cirurgia lá a cirurgia geral são 5 anos é igual nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil que são 3 ou 2 anos então esse era o R5 de cirurgia geral e eu fui para acompanhar o serviço de cirurgia geral lá no Hospital Geral de Pachuca no Hospital General de Pachuca no estado de Hidalgo no México e era uma hora e pouquinho da cidade do México então era muito próximo para eu fazer viagens eu cheguei mais cedo passei o Natal passei o meu aniversário passei o ano novo meu aniversário é dia 30 de dezembro passei tudo lá de plantão lá no México sozinho e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida porque eu tive a oportunidade de viajar sozinho para um país incrível com pessoas maravilhosas são tão receptivas quanto brasileiros e às vezes até mais receptivos e eu fiz amizades que hoje duram para o resto da minha vida então eu acompanhei o serviço de cirurgia geral como não tinha um fluxo tão grande de cirurgia geral eu rodei na GO rodei na pediatria na parte de cirurgia pediátrica rodei com buco maxila também dentista que fazia cirurgias lá rodei com cirurgia torácica cirurgia cardíaca neurocirurgia eu ajudei bastante eu nunca tinha feito um parto na minha vida eu estava aí no oitavo período a gente tem um internato prático da GO no internato mas eu não tinha feito nenhum parto e só aí eu fiz mais de 15 partos junto com a equipe de obstetrícia e eu fui fazer um estágio de cirurgia geral então lá eles eram muito receptivos eu passava plantão com eles então eu chegava lá 7 horas da manhã fazia a rodada nos leitos colher a gasometria dos pacientes fazia todo o exame físico depois era o dia inteiro de cirurgia e de tarde os residentes eles me esperavam para a gente poder comer juntos a gente sempre almoçava junto tomava café junto tinha festa na casa dos residentes e eles sempre me convidavam então mesmo falando mais ou menos espanhol como eu decidi com antecedência eu fiz nove meses de cursinho de espanhol intensivo duas horas por semana então eu fui com espanhol bom no inglês também era bem razoável mas eu consegui me comunicar bastante com eles e eles eram muito receptivos muito legais e o mais legal disso é que eu ficava uma hora da cidade do México e eu pude visitar todos os lugares que eu queria lógico o México ele é muito grande teve muito lugar que dava para conhecer ainda mas eu viajei do norte, sul leste e oeste do México e eu pude visitar a pirâmide de Chichen Itza que é uma das maravilhas do mundo Teotihuacan que é uma das pirâmides mais famosas eu estava aqui na pirâmide da lua e essa é a pirâmide do sol uma cultura incrível encontrei o pessoal de outros estados a Thais era da minha faculdade mas a Gabi eu esqueci o nome dele eles eram de outra faculdade ele era do sul a Gabi era da Bahia e acabei encontrando um amigo de infância andando pela rua na cidade do México olha a coincidência a gente subiu um vulcão ativo lá em Toluca juntos então aqui é só para mostrar para vocês algumas das muitas fotos que eu vou mostrar ainda para mostrar como foi a minha primeira grande experiência com o intercâmbio então vou mostrar a segunda grande experiência que foi a maior de todas que aí sim foi na Universidade de Harvard pela Harvard Medical School no Brigham Women's Hospital o Brigham é um dos cinco maiores hospitais dos Estados Unidos ele é um dos vários hospitais e escolas de Harvard então dentro do complexo hospitalar tem o Dana Faber tem o Boston Children's o MDH fica longe do campus da Harvard University e eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais de três meses lá por que três meses? eu fiz meu internato eletivo não sei se vocês aí na UFRJ ou na faculdade tem o internato eletivo mas na minha faculdade a gente pode fazer o internato o eletivo durante três meses em qualquer lugar desde que tenha algum convênio e a UFRJF não tem muitos convênios vocês tem a sorte aí da UFRJ de ter convênio com a Universidade de Porto de Coimbra Salamanca eu acredito na Espanha então vocês tem grandes oportunidades a UFRJ está milhões de anos à frente da UFRJF nessa questão de internacionalização mas o meu só tinha poucas poucos convênios uma amiga minha tentou ir para a Unifesp e não conseguiu porque não tinha convênio um amigo tentou ir para o Sírio-Libanês também não conseguiu o da USP também não conseguiu eu falei assim se eu posso ir para algum lugar e eu posso fazer um convênio eu vou fazer um convênio com a melhor universidade do mundo e eu acabei conseguindo ser aprovado no intercâmbio de cirurgia torácica fui por meios próprios contei minha história para o professor ele gostou me aceitou para fazer um intercâmbio fiz a papelada toda que isso durou uns seis sete meses e mesmo assim um ano e meio antes da minha viagem eu ainda não tinha conseguido fazer o convênio com a universidade mesmo com toda a papelada que o professor mandava a própria universidade mandava a UFRJF não fez convênio com a Harvard Medical School fiquei três meses lá quando eu voltei eu fui reprovado porque eles não reconheceram o meu diploma porque lá eu fiquei fiz dez vezes mais horas inclusive do que eu precisava para me formar pelo internato eletivo mas eles não reconheceram porque não tinha o convênio e olha que eu acabei de falar que eu fiquei um ano e meio tentando fazer convênio lá quando eu voltei estava na mesma gaveta do pró-reitor de internacionalização todos os meus documentos então já estava preparado já para repetir três meses de faculdade depois de ter a maior experiência da minha vida mas a coordenadora ela acabou tendo uma dor de dente ficou de dispensa uma semana e a vice-coordenadora rasgou os papéis e me aprovou então foi sorte barra Deus mas eu estava bem disposto a repetir três meses porque não é um diploma não é um pedaço de papel que ia pagar todo o meu aprendizado lá e as conexões que eu tenho lá então o mais importante é o primeiro primeiro grande benefício que eu vou falar com vocês do networking é são as conexões que a gente faz lá então hoje três horas da tarde eu tive uma reunião de uma hora com o meu professor de Harvard que não foi o professor que eu acompanhei lá eu conheci tanta gente interessante tanta gente boa principalmente brasileiros que estão fazendo sucesso lá o Eric conhece o Rafael Rezende eu tive uma reunião hoje de uma hora com ele e eu tenho sempre várias reuniões alguns professores viraram sócios meus aqui na Academia Broad são amigos pessoais através de um intercâmbio que eu fui como um aluno de medicina mas tive experiências incríveis rompendo só eu não me contive só com o internato lá então eu ficava lá na cirurgia de torácica praticamente o dia inteiro mas quando eu saía de lá eu batia na porta de outros brasileiros que eu queria conhecer as histórias deles então por isso que eu falei com vocês no início da minha fala aqui que o mais interessante de tudo o mais interessante que a gente ler um livro aprender num curso fazer MBA fazer residência é a gente aprender na prática conhecer as histórias das pessoas porque a gente não vai errar os erros que eles já erraram então a gente vai chegar mais preparado e a gente vai intensificar as melhores coisas que eles já vivenciaram então bati na porta de todos os médicos brasileiros que eu consegui me encontrar lá encontrei alguns alunos da USP que estavam fazendo intercâmbio lá também e eu fui me conectando a mais pessoas cada vez mais então primeiro dos benefícios né porque fazer um intercâmbio na medicina é o networking então igual eu acabei de falar tive o contato com o professor Rafael que virou amigo pessoal meu recebeu mais alguns alunos vai uma aluna da FJF daqui um mês pra lá em outubro mesmo pouquinho o Roger outro professor que eu mandei uma mensagem no LinkedIn dele perguntando se eu poderia tomar um café pra ele com ele eu não só tomei um café com ele mas com ele pagou meu café pagou meu almoço e ainda hoje a gente virou sócio ele é um dos fundadores da Academy Abroad junto comigo e a gente está mandando alguns alunos pra Harvard pra acompanhar outros médicos brasileiros então aqui só pra mostrar pra vocês pra dar uma animada aí da minha fala pra não ficar chato essas são as pessoas que eu tive a oportunidade de fazer networking através das viagens que eu fiz não só de intercâmbio dentro da medicina mas intercâmbio fora da medicina o intercâmbio é toda a troca que a gente faz cultural ou acadêmica e eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio durante a faculdade e durante o período de férias participando de eventos da ONU participando da Youth Assembly como Assembleia da Juventude e eu tive a oportunidade de conhecer e apertar a mão aqui do 42º presidente dos Estados Unidos Bill Clinton tinha a oportunidade de conversar com ele um pouco mesmo que rápido da Anna Chaplin que ela é atriz do Avatar Avatar Azul e do Game of Thrones e esse nome dela aqui não é coincidência ela é neta do Charlie Chaplin e eu tive várias oportunidades de participar de eventos com ela de conversar bastante com ela e tudo começou quando eu estava num evento sentado perto dela e eu cutuquei ela e eu pedi para ela me contar a história do chapéu dela porque o chapéu dela é chapéu preto ele é cheio de passarinho cheio de folhas flores lá em cima e ela estava com vários símbolos aparentemente brasileiros de miçanga tudo mais parecendo símbolos indígenas e eu perguntei você é brasileira você está com algumas coisas que estão parecendo que são brasileiras e ela me contou a história do chapéu dela que era quando ela visitou uma tribo indígena na Amazônia e eles deram alguns pingentes de presente para ela e para cada tribo cada nova cultura que ela conhece ela prega no chapéu e aí eu fiquei lá uns cinco dias conversando com ela fiz amizade e no último dia ela aparece no evento sendo a palestrante principal apresentadora do evento e eles apresentam ela como atriz do Avatar e do Game of Thrones e eu fiquei super assustado ela fez Black Mirror também alguns seriados muito importantes e fiquei uns cinco dias conversando com ela de igual para igual sem saber quem ela era Mohamed Yunus foi o Prêmio Nobel da Paz do ano de 2006 ele tirou centenas de pessoas da extrema pobreza e é um dos meus maiores ídolos hoje eu tive a oportunidade de conhecê-lo há dois anos ele é o pai do empreendedorismo social e está hoje ainda esperando várias pessoas fazerem o bem através do SG o Gloss o Bruno Daniel Goldman que é o criador do jogo SimCity que deu origem ao jogo The Sims também que marcou toda a minha infância virei amigo pessoal da Anthony Smith que hoje ela é cantora ganhou vários prêmios de música já foi indicada ao Grammy duas vezes e ela hoje é atriz da Marvel do alguma coisa Cage que eu esqueci o nome mas hoje virou amiga pessoal Alminho disse que quando vira o Rio de Janeiro vai ficar lá em casa agora eu estou em Belo Horizonte mas a gente vai posso até apresentar para vocês a gente marca alguma coisinha aí na FRJ e aqui o evento que eu falei para vocês então depois de vários dias conversando com a Ona ela foi lá e apresentou o prêmio da Ona e eles apresentaram ela como a neta do Charlie Chaplin e a atriz do Game of Thrones da Avatar e ainda trouxe uma outra pessoa que eu não conhecia mas eu também estava em contato e depois quando eu contei para os meus amigos quem era eles ficaram assustados também que é o Nicolá Nicolá ele fez o Jaime Lannister do Game of Thrones eu nunca assisti mas ele me julguem que eu nunca assisti Game of Thrones mas tive algumas experiências com ele lá bem interessantes bem legais eu também não sabia quem que ele era então primeira parte de tudo os primeiros benefícios de fazer um intercâmbio seja ele qual for cultural de línguas acadêmico é o networking e depois as amizades são os intercâmbios onde a gente cria os maiores laços que a gente tem por quê? a gente passa dificuldade junto tem benefícios juntos e ficamos muito tempo convivendo apesar de alguns intercâmbios serem menores outros maiores tudo é muito intenso então vou mostrar aqui algumas fotos de grandes amizades que eu fiz esse daqui é o Impact Retreat que a gente fez só tinha eu e o João que hoje virou um dos meus melhores amigos da UFMG lá em Londres igual eu falei no começo da minha conversa eu não gastei um centavo para fazer várias das viagens que eu fiz pelo mundo tudo fazendo intercâmbio participando de prêmios internacionais e aqui eu tive a oportunidade de fazer amizade e hoje eu tenho um caso para ficar em vários países do mundo ela é da Índia a Yurika do Japão a Audrey dos Estados Unidos a Jasmine da Itália da Rússia essas duas aqui são da Turquia esse é da Índia também esse é do Líbano da Índia também então essa é da África do Sul hoje eu tenho amigos que eu posso contar e eu ainda mantenho contato com todos eles já visitei algumas pessoas e eu fiz amizades para o resto da vida e eles também quando eles vierem eles sabem que eles vão ter lugar para ficar vão ter pessoas que vão poder acolher eles também amizades incríveis esse daqui é uma das fotos super legais de um dos últimos dias do evento para vocês terem ideia esse é um castelo medieval ele foi construído no ano de 1080 eu vou colocar algumas fotinhas para vocês porque ele é bem legal ele conta uma história bem interessante só tinha eu que acabou do Brasil e o João de Brasileiros tinha mais 50 pessoas de outros países do mundo tinha da Zâmbia tinha da Inglaterra também da França do Japão da China aqui é uma fotinha da gente lá no vulcão de Toluco que eu mostrei um pouquinho mais cedo para vocês lá no México sou muito amigo de todos eles hoje todos são médicos tirando ele que não é médico mas era meu amigo que encontrei lá essa história é muito engraçada a gente estava andando de metrô na cidade do México tinha essas duas pessoas perdidas aqui esse careca e mais esse eles são holandeses esse daqui trabalha para Google esse trabalha para Apple eles viajavam o mundo programando aplicativos de celular para o Google para o Android e para a Apple a gente achou eles perdidos lá procurando alguma coisa para fazer nós convidamos eles para subir na Pirâmide do Sol com a gente então eles mudaram toda a rotina foram lá comprar o ingresso subimos a a Pirâmide do Sol ficamos amigos deles quando a gente voltou para o Roça porque eu gosto muito de ficar em Roça porque conheço muita gente os dois estavam no meu quarto estavam ele e ele dividindo o quarto comigo e com ele e a gente fez muita amizade eu fiquei quase um mês e meio aí a gente passeando todos os dias indo para muita festa muitos bares juntos e aqui mostrar o poder desses eventos e do intercâmbio para a gente conhecer pessoas onde a gente nunca conheceria então hoje um dos meus grandes amigos da vida é o Dianes que eu conheci na Grécia ele é bem mais novo que eu deve ser uns 5 anos mais novo que eu mas hoje ele virou um dos grandes amigos que eu tenho e o Hiro e a Uriko do Japão e eles achavam que eu era japonês e falava japonês também então eles inventavam começavam a falar japonês comigo eles vinham que eu não entendia nada mas eu fiz grande amizade com eles e um dos outros benefícios são descobertas de novas culturas e novos lugares então a gente está falando aqui qual a importância de um intercâmbio dentro da faculdade de medicina então além de poder ter um certificado que eu já falei que não é tudo e não deve ser valorizado tão valorizado a mais do que a experiência que você tem mas o networking fazer as amizades e passear passear conhecer novos lugares novas culturas você volta muito melhor do que você foi antes você conhece língua nova conhece cultura nova conhece gente nova e você ainda tem tempo para poder passear um pouquinho então aqui mostrando para vocês se vocês notarem alguma semelhança com as escadas do Harry Potter essas são as escadas do Harry Potter aquele castelo que eu mostrei para vocês do ano de 1080 ele foi a inspiração de todas as cenas principais do Harry Potter lá do castelo que eles moravam as escadas não mexem mas é só a inspiração mesmo do formato dela das estátuas aqui e da disposição é que várias cenas do Harry Potter foram gravadas lá dentro esse aqui também era um dos cenários do filme e eu tive a oportunidade de ficar durante uma semana morando nesse castelo junto com o João e mais 50 pessoas e a gente sim viveu realmente um sonho a gente estava morando num castelo onde a Rainha Vitória da Era Vitoriana nasceu e morou tem várias árvores que tem a plaquinha foram plantadas por ela a própria floresta do Hagrid do Harry Potter era a mesma floresta daí o filme era gravado lá tinham várias cenas importantes do filme que eram gravadas lá e eu tive a oportunidade através de um intercâmbio cultural participando de prêmios de empreendedorismo participar desse desse retiro de impacto aí onde a gente ficou uma semana morando lá e olha o castelo aqui no fundo que legal e a gente fazia várias atividades andava a cavalo de jipe jogava arquiflecha né participava de várias recriações e vários eventos durante todo o dia festas durante a noite então festas totalmente de graça eles pediam muita comida podia beber de qualquer coisa bebida do mundo inteiro com pessoas de 50 países e olha que interessante a gente ainda dividia quarto com pessoas de outro país eu dividia quarto com um indiano o João dividia quarto com um turco e foram várias amizades que a gente criou e aqui eu coloco uma última fotinha dessa parte de conhecer novos lugares e novas oportunidades todos esses lugares aqui quase não gastei um centavo para eu poder estar e tudo participando de coisas extra e intra acadêmicas então por exemplo o meu estágio lá em Harvard eu fui no inverno peguei temperaturas quase abaixo de 40 graus de sensação térmica foi uma oportunidade acadêmica do México também então eu pude lá fazer o meu estágio de cirurgia geral de cirurgia torácica lá em Harvard mas os outros tanto em Londres quanto em Paris e Nova York eu fui participando de prêmios de empreendedorismo então participando de eventos de prêmios eu me disponibilizando para poder participar de várias coisas esses três aqui de baixo Londres, Nova York e Paris eu não gastei um centavo para eu ir então fui financiado pela faculdade por patrocinadores pelo próprio prêmio para eu poder visitar outros países conhecer novas culturas fazer amizades visitar pontos turísticos que eu nunca tinha ido antes eu nunca tinha ido para Nova York para Paris e para Londres e não gastei nada de dinheiro e o aprendizado prático extra que é o mais importante de tudo você como acadêmico ou acadêmica de medicina o mais importante de fazer um intercâmbio é realmente fazer uma oportunidade acadêmica em outro lugar então aqui eu coloco para vocês verem a diferença de um centro cirúrgico lá de Harvard e sei lá dentro do que a gente vivencia hoje então eu tenho algumas experiências para contar da grande diferença eu saí da UFJF fui para o México depois de um ano eu fui para os Estados Unidos então eu saí de extremos eu coloco que o Brasil no meio termo o extremo mais atrasado um pouco tecnologicamente está o México e muito mais avançado os Estados Unidos então aqui não sei se vocês conseguem ver mas tem uma bolinha que é uma câmera todos os focos das luzes tem uma câmera na ponta e os cirurgiões eles têm uma manopla com uma câmera também todas as cirurgias elas são gravadas tem várias câmeras espalhadas pelo centro cirúrgico e tudo é muito padronizado tudo filmado porque primeiro o paciente ele tem o direito de ter acesso a essas imagens da cirurgia dele e depois porque é muito mais fácil para um cirurgião ele comprovar que ele fez ele descobriu uma técnica nova ou fazer um trabalho científico se tudo for gravado então a gente mostra né como que a tecnologia ela é muito mais avançada já o extremo oposto que eu vivenciei foi na cidade do México foi em Pachuca onde eu tinha que escrever todas as receitas os documentos inclusive dentro do centro cirúrgico o anestesista escrevia tudo com uma máquina de datilografia então a gente ficava a cirurgia inteira da máquina de datilografia e eu fiquei assim assustado né como assim existe uma máquina de datilografia no colo da anestesista dentro do centro cirúrgico digitando porque que eles não utilizavam computador ou alguma outra forma pra fazer anotação e eu tive que aprender a mexer apesar de ser da minha época de infância ver pessoas utilizando a máquina eu nunca tinha mexido em uma né sempre foi uma peça de museu peça da casa dos meus avós e aí eu tive que aprender eles ficaram assustados como assim você não sabe mexer numa máquina da datilografia os residentes eles tinham as próprias então cada residente no final do dia pegava a máquina deles colocava debaixo do braço e ia embora pra casa então olha como é que a gente vê extremos na cidade do México lá no México a gente tem as máquinas de datilografia eu tava no meio de uma cirurgia acabou a luz o paciente chocou e ele parou no meio da cirurgia a gente teve que fazer a ressuscitação dele com o coração porque era uma cirurgia torácica teve que apertar o coração dele com a mão ele acabou voltando mas com certeza com várias sequelas do outro lado cirurgia torácica lá em Harvard tinham 5 robôs da A20 só pra cirurgia torácica a cirurgia torácica sozinha tinha 10 salas de cirurgia exclusivas só pra cirurgia torácica e o hospital tem mais de 50 salas de cirurgia tem UTI pra cirurgia torácica tem equipe de patologista de radiologista só pra cirurgia torácica então olha como é que são os extremos bem extremos mesmo e eu pude vivenciar isso por que que eu tô falando isso agora? por que? eu saí da minha zona de conforto aqui onde todo mundo vai se formar com o mesmo tipo de conhecimento com graus variados mas o mesmo tipo e eu fui pra um extremo oposto que muitas pessoas veem como negativo mas que transformou a minha visão sobre a medicina sobre o cuidado e sobre como a gente conseguiria melhorar a medicina no Brasil e um extremo oposto dos Estados Unidos onde tá 20, 30, 50 anos além do que a gente tem de medicina aqui então essa distância tá diminuindo com a tecnologia com 5G com a revolução digital mas os processos lá funcionam muito melhor de uma forma muito mais tecnológica mas não são isentos de erro então toda quarta-feira de manhã isso é muito legal eu tinha aula de manhãzinha tipo 6 horas da manhã tinha aula de cirurgia torácica depois a gente tinha duas horas onde os cirurgiões torácicos se juntavam com os pneumologistas intensivistas patologistas e radiologistas discutirem os erros das condutas que eles tiveram pra não repetirem esses erros e eu vi um erro muito grave o melhor cirurgião torácico do mundo que eu acompanhava lá não vou falar o nome dele pra não expor apesar de não conhecerem mas autor de todos os livros de cirurgia torácica assim o chefe do serviço de Harvard ele cortou a horta torácica do paciente no meio de uma cirurgia e o paciente começou a sangrar muito o que ele fez? ele interrompeu a cirurgia por alguns segundos pediu pra chamar mais dois cirurgiões torácicos que estavam ao lado lá são vários tem mais de 20 cirurgiões torácicos e alguns dispostos lá e ele foi pra uma posição de auxiliar e os outros dois cirurgiões torácicos eles ajudaram ele a fazer aquela cirurgia o paciente ele recebeu mais de 10 bolsas de sangue o chão ficou lotado de sangue de bolsa de sangue sobreviveu mas na semana seguinte aquele médico ele foi lá na frente falar que ele errou como que ele errou e como que ele poderia ter prevenido aquele erro pra não acontecer depois então olha como é que eles são avançados na questão de processos pra evitar erros pode ser porque lá a justiça ela funciona melhor os processos eles despendem mais dinheiro os pacientes processam mais é muito mais perigoso pro médico errar? pode mas isso é cultura também então a gente tem aprendizados práticos que eu não aprenderia na faculdade de medicina isso mudou toda a minha visão da medicina e me fez optar por fazer gestão hoje porque lá eu pude entender o papel de cada pessoa dentro do atendimento eu vi enfermeira dar ordem pro cirurgião torácico mais fodão de todos e ela xingar ele porque ele fez uma coisa errada tava fora do padrão eu vi pessoas sendo igualadas mesmo identificando as reais importâncias as habilidades deles dentro do procedimento eu tive contato com pessoas do mundo inteiro esse daqui o nome dele era Rafael também ele era mexicano ele era residente de cirurgia torácica lá já tava quase no sétimo ano de cirurgia e eu tive oportunidade também no México lá de vivenciar várias outras coisas que me fizeram aprender muito não só como médico mas como pessoa e aqui colocar pra vocês mais uma historinha né essa daqui foi um dia muito especial pra mim porque a gente ficou o dia inteiro atendendo fazendo cirurgia esses dois eram internos e era o Natal era o dia 24 de dezembro de 2018 eu ia passar o restante da semana eu fui pro extremo oeste do México eu fiquei lá esqueci o nome da cidade mas eu passei meu aniversário dia 30 um ano novo dia 31 e o finalzinho do Natal lá viajando pelo México mas eu passei o Natal de guarda de plantão lá e foi uma das melhores experiências eu nunca vou esquecer por quê? eu fiquei meu primeiro plantão 100% noturno mesmo rodando sem dormir fazendo cirurgia atendendo paciente de urgência lá e eles me trataram como igual mesmo eu sendo acadêmico de medicina antes do internato eles já eram internos tinham outros residentes outras pessoas me trataram como igual e a gente fez uma ceia de Natal lá na sala de descanso médico e eles me colocaram no amigo bufanda deles que é um amigo cachecol como estava muito frio lá porque o inverno do México também é muito rigoroso apesar de não nevar onde eu estava era muito frio e a gente passava até mais frio do que nos Estados Unidos porque lá não tinha tanta adaptação eles me colocaram no amigo oculto deles que eles chamam de amigo bufanda onde eles trocavam cachecóis então eu comprei o cachecol entreguei para ela ela foi a minha amiga bufanda e eu recebi o cachecol da Yared que é uma grande amiga minha hoje e eu guardo ele com muito carinho inclusive é o mesmo cachecol deixa eu mostrar para vocês que é esse daqui eu viajei para vários lugares para ele depois e para finalizar aqui para a gente poder conversar um pouco mais eu falei que ia ter muita foto novas oportunidades os intercâmbios eles não são só uma experiência para você conhecer gente fazer amizade conhecer novos lugares e ter oportunidades acadêmicas mas são lugares para você ter outras oportunidades e abrir outras portas então se você for fazer um intercâmbio for fazer uma experiência dentro ou fora do Brasil e voltar de lá igual você foi você fez errado você não aproveitou tudo que você deveria aproveitar se você voltou sem uma nova oportunidade de lá você fez errado então eu voltei de Harvard com o contato de vários médicos que me possibilitaram levar outras pessoas para lá também fazer o intercâmbio voltei com artigo científico para publicar voltei com grandes eventos uma publicação de um livro acabou que não foi para frente mas eu ia publicar o livro o tratado internacional de cirurgia torácica junto com o meu professor lá de cirurgia torácica que eu mantenho em contato até hoje e trazendo essas novas oportunidades que a gente criou a Academia Abroad que hoje a gente segue todo esse caminho e só para mostrar para vocês fazer um mexão aqui rapidinho bem rapidinho na Academia Abroad a gente está começando a trazer pessoas que são de outros países para poder contar a experiência deles para vocês então tem aula aqui de medicina em Portugal Austrália França Estados Unidos Canadá Japão tem Alemanha Itália que está saindo do forno também então a gente precisa conhecer as coisas escutando as histórias das outras pessoas e é isso que a gente faz então temos vários materiais lá e o mais importante de tudo é isso daqui número 4 guia de sobrevivência nos países por quê? às vezes a gente vai para o intercâmbio achando que vai ser tudo lindo que a gente vai vai fazer o estágio vai comprar as coisas comprar um monte de coisa nova conhecer muitos países e vai voltar mas não é isso que acontece sempre a gente precisa ir preparado sabendo onde procurar serviço de emergência onde procurar a polícia quais são os direitos raciais direitos de gênero direitos da população LGBTQIA+. a gente precisa entender qual é o nosso papel lá quais são as diversidades e desafios que a gente pode encontrar durante o caminho e após o intercâmbio então contando a história brevemente aqui para vocês fui ferido durante a primeira cirurgia no estágio no México o paciente estava um pouco acordado o cirurgião virou a cabeça dele quando eu ia dar o ponto e eu furei o paciente furei meu dedo ao mesmo tempo tive que fazer todo o processo lá de doença sexualmente transmissível quase que eu tive que tomar coquetel mas eu optei por não tomar porque por conta do histórico eu optei por correr esse risco apesar de ser errado deveria ter tomado no México meu dinheiro acabou quando eu estava no finalzinho do meu intercâmbio meu dinheiro acabou meu pai mandou o dinheiro só que o Banco do Brasil cancelou minha conta ele bloqueou porque achou que era uma situação suspeita uma movimentação suspeita e aí eu tive que ir no Banco do Brasil na cidade do México e aí foi sorte tem gente que fala que foi sorte tem gente que fala que foi Deus que no México no Japão na Inglaterra e no Brasil são dos quatro lugares que existem em sede do Banco do Brasil não me perguntem por que existe Banco do Brasil no México mas eu consegui conversar com o presidente do Banco do Brasil que eu cheguei desesperado lá querendo marcar reunião não tinha horário e aí eles se sensibilizaram com a minha história e ele deixou eu subir eu comecei a conversar com ele ele até contou que a esposa dele tinha feito uma cirurgia e teve que ir para os Estados Unidos voltou para o Brasil e ele entende como que era isso de ficar sem dinheiro e ele desbloqueou minha conta eu consegui usar meu dinheiro e quando eu estava na última semana do meu estágio teve o maior alerta vermelho de tsunami da história do México não sei se vocês lembram em 2018 teve um terremoto que matou muita gente na cidade do México logo depois do terremoto eu fui e aí tiveram vários outros terremotos eu sentia alguns terremotos e teve um alerta vermelho de tsunami e eu não tinha dinheiro mais aí eu tinha gastado todo o meu dinheiro os aeroportos estavam fechados estava com alerta sirene de tsunami tocando e eu fechei os olhos e falei assim ah, vou morrer aqui e eu não tinha para quem ligar eu não sabia qual que era o telefone do consulado da embaixada como que eu faria para eu voltar para casa sorte não deu tsunami o mar recuou 20 metros em Cuba mas não chegou nada no México sobrevivi quando eu fui para os Estados Unidos estava uma nevasca intensa teve um furacão na época que eu fui eu também não sabia de nada sorte que eu tinha um primo que morava lá que estava me dando um pouco de apoio também então por que eu falo que guia de sobrevivência nos Estados Unidos é muito importante guia de sobrevivência em cada país a gente faz de vários países aqui porque nem tudo são flores a gente precisa encarar como adultos todas as consequências dos nossos atos positivos e negativos então a gente tem que dar a cara mesmo de fazer um intercâmbio de ir aprender a língua eu ainda não falo inglês fluente apesar de ter ido para vários países e feito um intercâmbio lá em Harvard eu aprendi a falar inglês sozinho eu preciso não sei fazer curso de inglês mas eu preciso aperfeiçoar cada vez mais mas a gente precisa conhecer experiências de quem já foi para saber como que vai ser quando vocês forem também aí eu coloquei aqui rapidamente para vocês né Academy of Broad a gente tem algumas oportunidades exclusivas para os alunos inclusive 20 vagas em clínica médica e geriatria no New York Presbyterian 8 vagas por ano na Harvard Medical School departamento de neurologia estamos fechando mais aí de 120 vagas para alunos da Academy of Broad e fizemos parceria com a Voluntia de Vacation para levar os alunos para fazerem intercâmbio voluntário principalmente Moçambique Quênia Índia Nepal Roraima na fronteira com a Venezuela junto com a MSF junto com a ONU vai ser uma parceria entre Voluntia de Vacation que a gente já fechou a parceria para levar os alunos da Academy of Broad junto com pessoas inclusive a Karina Oliana não sei se vocês conhecem ela é muito famosa uma das médicas mais famosas que a gente tem no Brasil para poder fazer expedições voluntárias e humanitárias então fiquem de olho aí na Academy of Broad tem muita coisa legal e é isso aqui só para mostrar as pessoas que foram aprovadas em Harvard com as mentorias que a gente deu escutando as nossas histórias Dudu e Júlia foram são os dois que falaram ficaram seis meses o laboratório pagou mais seis meses para eles ficarem lá com bolsa e o Dudu e a Júlia já tiveram artigos já aprovados na Nature na Cell Dudu saiu foi publicado semana passada na Nature e é isso agora eu vou abrir para perguntas se tiver tempo espero que tenham gostado das fotos eu falei foi mais foto mesmo para poder contar a experiência deixa eu parar bom quem já para começar não sei nem como definir a palestra só uma foto com o Bill Clinton já vale tudo conversar com o presidente americano sugiro algumas perguntas aqui mas não muitos 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 elogios tem uma pergunta aqui da Carolina ela perguntou qual é mais ou menos o custo de vida em Boston se você pode dar uma noção acho que talvez varie um pouquinho de pessoa pessoa de experiência mas você conhecendo o Eduardo a Júlia talvez você tenha um know-how um pouco para falar eu fiquei três meses lá e eu também eu fiz vaquinha para poder ir porque são várias barreiras que a gente tem que ultrapassar para ir o importante é não deixar de tentar e aí eu fiz uma vaquinha participei de alguns prêmios ganhei cheguei aí com 30 mil reais para ficar três meses e foi a conta certinha isso considerando o dólar da época né também tem que ter que ter isso considerado em 2019 o dólar devia estar uns 3,80 4 reais agora está 5,30 que eu vi hoje mas para vocês fazerem intercâmbios maiores tipo de seis meses vocês precisam tirar outro tipo de visto eu fui com um tipo de visto B1, B2 que é business e turismo para quem fica mais de três meses lá tem que tirar ou o J1 ou o F1 e aí eu nem sei falar tantos detalhes sobre os vistos né porque é muito detalhe mesmo mas para vocês tirarem o J1 e o F1 vocês precisam comprovar dinheiro suficiente para poder estar lá durante esse período e o Dudu e a Júlia precisaram comprovar em conta 70 mil reais na época eles foram ano passado na verdade eles voltaram ano passado eles foram ano retrasado finalzinho depois que eu voltei e você precisa ter em conta tá não é falar que você vai ter esse dinheiro quando você for quando vocês forem na embaixada para tirarem o visto vocês precisam comprovar que vocês tem esse dinheiro lá no seu extrato muita gente faz é pede empréstimo no banco aí tem lá o dinheiro não gasta o dinheiro e depois devolve com os juros outras pessoas fazem vaquinha como muitas pessoas fazem mas é mais que isso que vocês gastam tá porque Boston é uma das cidades mais caras para se morar é a terceira mais cara do país se não me engano pede para Nova York e Los Angeles exatamente e para vocês morarem perto do hospital da Harvard Medical School porque existem lugares lá é a grande Boston a Harvard Medical School fica em Cambridge por isso que na região por isso que o New England Journal of Medicine fica em Harvard todo mundo acha que fica na Inglaterra mas fica em Boston também em Harvard e para morar lá perto ao redor da Harvard Medical School um aluguel chega a ser cerca de dois mil três mil dólares por mês para você ficar e aí se for colocar em reais dá uns quinze mil reais por mês para você ficar de aluguel como eu não tinha dinheiro fiz vaquinha eu fui para a Harvard que é uma cidade que fica uma hora de distância de Boston e eu pegava dois metrôs e dois ônibus todos os dias para chegar no hospital seis horas da manhã eu acordava aí três e meia quatro horas da manhã mas eu estava realizando meu sonho então para mim não fazia diferença nenhuma não beleza Rafa se você quiser seguir com uma pergunta aqui da Ana primeiro eu queria te parabenizar que a gente viu uma incrível palestra acho que que você é o maior exemplo atualmente de de acadêmico de medicina que literalmente se jogou no mundo aproveitou as oportunidades e e fez seu diferencial né então queria te parabenizar muito muito construtivo para as perguntas o propósito de vida é inspirar as pessoas a realmente fazerem mesmo porque se a gente não tentar nunca a gente vai conseguir né então tem que ir sair da zona de conforto respondendo a pergunta da Ana para se inscrever para as vagas da Academy tem que assinar o plano as vagas exclusivos e aí o plano grátis ele engloba só os materiais escritos alguns e os vídeos mas o o não grátis o pago a gente faz mentorias tem pessoas de Stanford de Yale da Mayo Clinic que a gente tem mentoria individual em grupo para ensinar um pouquinho mais né porque são tantas variantes para a gente poder conseguir um intercâmbio fora a gente precisa ter um currículo bom precisa mandar um e-mail muito bom o meio precisa ser lido né acho que até conversei um pouquinho com o Eric sobre isso o mais importante do que a gente ter um currículo bom e um e-mail bem inscrito é o título do e-mail assim como a gente como eu como você tem outros 10 você mesmo falou só ali já eram 50 tem gente na Índia na China no Japão na Indonésia na África do Sul tem gente boa em todos os cantos exatamente e os professores de Harvard eles recebem 100, 150 e-mails por dia principalmente próximo das férias que é o tempo que fica melhor para os alunos irem e até estava conversando com o próprio professor Roger o Roger ele é professor de Harvard de emergência ele é pesquisador da NASA do FBI e do SpaceX para vocês terem ideia ele é brasileiro de Minas Gerais e ele falou ele recebe isso por dia de e-mail e é muito difícil para um aluno americano fazer estágio em Harvard então eu mesmo eu saia todos os dias eu sou muito festeiro eu tenho cara de nerd mas eu sou muito festeiro eu gosto de festa de bar e quase todos os dias eu saia um pouquinho ia conhecer novas pessoas e quando eu falava que eu estava fazendo intercâmbio em Harvard as pessoas falavam assim uau você está fazendo intercâmbio em Harvard como que você conseguiu e eu conheci gente do MIT falando nossa como que você conseguiu fazer intercâmbio em Harvard então já é muito concorrido fazer intercâmbio na Harvard Medical School ainda mais sendo um aluno de medicina de um país como o Brasil eles entendem a nossa importância que a gente tem várias habilidades que eles não têm lá a gente é muito mais preparado tecnicamente na prática mesmo do que eles apesar deles serem mais preparados teoricamente mas é muito complicado então por isso que eu falo o grande valor de conhecer as histórias dos outros de ter mentoria com outras pessoas que é o que a gente faz na Academy Broad porque são dicas que a gente precisa ter de qual é o melhor e-mail para você escrever melhor título para você escrever para o professor ler o seu e-mail e não os outros 150 vocês acham que eles abrem os 150 e-mails por dia? metade vai para o lixo sem ele nem abrir então a gente juntou pessoas boas aí pessoas de outras universidades para ensinar isso na Academy Broad está totalmente bem-vindo Ana seguindo um perguntar aqui do Davi ele pergunta qual a sua opinião sobre summer internship no exterior já que as férias no Brasil e geralmente no esfero norte que é onde o tempo está procura não coincide quando é verão aqui é inverno lá e vice-versa eu acho que é muito interessante primeiro para abrir oportunidades logo que no summer internship às vezes não dá tempo de fazer uma publicação não dá tempo de aprender tanta coisa prática mas as conexões que vocês fazem elas ficam então igual eu falei o Roger eu conheci ele pelo LinkedIn eu mandei uma mensagem no LinkedIn me apresentando a ele e falando gostaria de tomar um café com você conhecer um pouco mais a sua história ver o seu trabalho aqui que você já é uma inspiração para mim e aí hoje viramos sócios virando amigos o próprio professor Rafael também então o summer internship quanto o inter internship também eles são grandes oportunidades para a gente fazer conexões e continuar o trabalho aqui também então é uma grande porta para poder continuar a pesquisa aqui no Brasil ou estender ela de alguma forma eu acho que é extremamente válido e se tiver que trancar a faculdade para fazer alguma coisa que tranca a faculdade sabe mesmo as férias não batendo a gente tem muito a cultura aqui do Brasil de querer formar com 24 anos 23 anos de não aproveitar as experiências que vão deixar a gente formar fora da turma o Dudu e a Júlia perderam turma eles caíram dois períodos da turma deles mas os dois saíram de Harvard depois de um ano ganhando bolsa ainda do laboratório a Júlia se formou agora ela já tem uma vaga garantida de um pós-doc lá no mesmo laboratório então ela deve voltar para lá para fazer pesquisa lá mais um tempo ela quer ir para Londres e os dois tem artigo publicado na Nature então o que é um período de faculdade o que é não formar com a minha turma então é tudo preciosismo que a gente tem que é uma cultura que a gente precisa mudar é totalmente válido estar a ver Beleza vou botar aqui mais uma professoria Rafa Beleza o Tiago pergunta tem algum ciclo da faculdade em que o intercâmbio vai ser mais proveitoso? Vale a pena fazer intercâmbio no ciclo básico? Vale totalmente eu acho que o melhor momento para fazer o intercâmbio é o primeiro momento que você decidir fazer então assim eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio quando eu estava no oitavo período e depois no décimo segundo me arrependo muito de não ter feito antes porque se eu tivesse feito meu primeiro intercâmbio antes eu teria feito em vários outros lugares antes também eu por exemplo eu fui da época da era de ciências sem fronteiras eu peguei os dois últimos editais de ciências sem fronteiras e eu não fui por medo por medo porque meus pais não queriam de eu ir também e eu poderia ter ido poderia ter aproveitado muito mais trancado a faculdade por um tempo caído de turma mas eu não fui então quanto antes você conseguir fazer desde que você tenha preparação para isso por isso que eu bato na tecla da queda parecendo que é propaganda aqui mas vocês precisam estar preparados porque não adianta também vocês irem no intercâmbio não aproveitarem e voltarem como vocês foram e tem pessoas que já foram e foram mandados de volta imagina que vergonha isso você ser aprovado tem pessoas tem duas pessoas que eu conheço que foram aprovados em Harvard mas foram despreparados tecnicamente despreparados no inglês e foram mandados de volta para casa e na França também na Sorbonne tem um mentor nosso que ele fez três anos de pesquisa em Sorbonne ele é da UFRJ inclusive o Luiz Henrique Geraldo e ele conheceu uma pessoa que foi mandada embora para casa porque não estava dando certo no laboratório e a chefe do laboratório falou que nunca mais receberia um brasileiro lá então você acaba prejudicando as pessoas por não estar preparado e prejudicando você mesmo porque você vai voltar sem nada e ainda com uma má fama muito grande então só vá se você estiver preparado e ciclo básico é muito interessante muito importante mas geralmente ciclo básico é para fazer pesquisa você não vai do ciclo básico fazer um intercâmbio clínico e cirúrgico senão você não vai saber fazer nada como é que você vai fazer um intercâmbio de cirurgia se você só sabe anatomia ou nem sabe anatomia direito mas para fazer um intercâmbio de pesquisa se você tem algum certo conhecimento de laboratório de laboratório manuseio de camundongos dos instrumentos de laboratório vale totalmente eu conheço gente que foi no terceiro período fazer um intercâmbio de pesquisa em Harvard e o Dudu foi ele estava no sexto período e ele ficou um ano lá ele treinou e tudo vale de o quanto você se dedica também os dois eles ficaram fazendo imersão no laboratório da UFJF treinando ficaram o dia inteiro sair da aula ir para o laboratório manusear os camundongos saber os nomes dos instrumentos como manusear de acordo com a técnica com a segurança do trabalho então tem que se preparar se preparando vocês conseguem ir qualquer período da faculdade vai ser muito proveitoso beleza temos uma pergunta aqui da Ana acho que uma pergunta que muita gente estava pensando imagino eu quais prêmios de empreendedorismo você se inscreveu para conseguir as viagens como a de Londres da de Londres foi o Road Prize mas foi um prêmio que eu acabei virando diretor nacional depois eu virei diretor latã e eu optei por alguns motivos éticos que envolviam o prêmio de encerrar o prêmio no Brasil mas o prêmio ele voltou no passado com um amigo meu inclusive da UFJF então pode ser que o prêmio ele volte mas foi o Road Prize mas existem várias oportunidades no exterior que vocês conseguem acompanhar a própria Youth Assembly a Assembleia da Juventude é um evento que acontece duas vezes por ano em Nova York é a primeira porta que eu tive para a ONU então hoje eu já participei de quatro eventos da ONU todos em Nova York conheci muita gente lá o próprio Bill Clinton eu conheci num evento dentro da ONU junto com o Muhammad Yunus e foi através da Youth Assembly porque eu fui conheci muita gente abriram as portas fiz amizades saí para jantar com embaixadores lá foi na cara de pau mesmo eu sou muito cara de pau eu conheço gente do mundo inteiro assim cutucando a pessoa e puxando papo com eles da mesma forma que na hora que está numa boate você quer conhecer alguém interessante você tem que dar o primeiro passo para conhecer se você quer fazer network tem que dar o primeiro passo também porque tem que ser o seu interesse de conhecer aquelas pessoas então se vocês jogarem na própria internet dar um Google vocês vão ver muito evento interessante de empreendedorismo de gestão de liderança de finanças que vão abrir outras portas para vocês então sim se eu ficar falando tanto de gente famosa tanto de gente interessante experiente que eu conheci na cara de pau e me inscrevendo em eventos online pedindo outras pessoas a oportunidade vocês ficam assustados assim eu coloquei algumas fotos lá mas tem três vezes mais isso de gente interessante que eu já conheci vou projetar que é a última pergunta para você Lê Rafa beleza Tiago pergunta sabendo só inglês dá para fazer intercâmbio em qualquer país ou precisa saber a língua oficial do país em específico com o inglês na grande maioria dos países não posso falar todos os países qualquer país porque tem país que é mais resistente igual teve uma amiga minha que ela foi para a Rússia e outra foi para a Eslováquia e lá no hospital que ela ficava as pessoas não falavam inglês direito então assim ela precisava de uma pessoa para acompanhar ela sempre isso é um pouco ruim porque fica uma pessoa de babar de você lá mas o inglês o meu inglês igual falei não é fluente eu nunca fiz curso de inglês sempre aprendi no Spotify através de canais de tradução não falo Duolingo todo mundo fala tão bem do Duolingo mas eu não consegui me dar muito bem no Duolingo apesar de ser uma plataforma incrível mas filme agora com Netflix dá para colocar legenda em inglês e o áudio em português dá para treinar bastante ou o contrário eu sempre aprendi assim então o meu inglês não é um inglês claro, técnico bonito de se ouvir mas é um inglês que me proporcionou as experiências que eu tive hoje aprendi a me comunicar muito bem entendo muito bem mas eu não tenho certificado de proficiência caso vocês tenham oportunidade grana e tempo para ter um certificado de proficiência é o ideal melhor de tudo mas respondendo a pergunta aí do Tiago você tem que saber muito bem por isso que eu falo das experiências e vou falar de novo por isso que a gente monta o Academy of Bro vocês não vão por exemplo para Israel só com inglês sem saber como é a vida de um médico no Israel vocês não vão para Marrocos vocês não vão para Colômbia sem saber muito bem como que é igual no México ninguém falava inglês eu tive que me virar com o meu espanhol que eu aprendi nove meses antes da minha viagem então você tem que conhecer alguém que já foi antes e saber muito bem quem é a pessoa que vai te receber para vocês tentar aquela oportunidade primeiro para não queimar cartucho não queimar carta vocês mandarem um e-mail serem aprovados e depois não conseguirem ir isso é bem ruim depois para não fazer feio muito pior do que não ir é você ir se mandado embora de volta teve gente sendo mandado embora de Harvard porque não sabia falar inglês direito e estava dando muito trabalho pessoas que eu conheço mesmo que eu conheci então tem que estar bem preparado independente do país onde vocês forem bom foi a última pergunta que tivemos vários elogios mas acho que também já está dando a nossa hora aqui já são oito passadas queria uma vez mais agradecer por compartilhar sua experiência tantas dicas úteis que o pessoal for pescando aqui dá para nossa horas e horas a gente debatendo aqui Rafa se quiser também falar alguma mensagenzinha final agradecimento queria agradecer pela disponibilidade foi incrível dá para ver pelos comentários no chat que todo mundo adorou e pode ter certeza que todo mundo aqui carregou alguma alguma coisa do que você compartilhou com a gente foi muito proveitoso muito obrigado é só uma última perguntinha aqui da Rayane ela perguntou da sua preparação do México e de Harvard se você quiser só fechar com isso aí também tá a preparação de Harvard foi um pouco mais demorada igual eu falei ficou um ano e meio lá parada na gaveta do Pro Reitor toda a documentação precisei fazer PPD e o meu PPD deu reagente porque eu era da Liga de Cirurgia Torácica eu fiz estágio no SAMU também então eu tive contato com muito paciente com tuberculose eu tive que fazer reação de tórax muita questão de documentação eles são mais rígidos mas a preparação mais importante é eu sabia exatamente quem era a pessoa que ia me receber qual era o perfil daquela pessoa o grau de humor daquela pessoa quanto que eu poderia ser mais contraído mais sério são pessoas diferentes perfis diferentes e eu sempre falo muito antes de vocês tentarem oportunidades vocês tem que ter lido pelo menos os últimos cinco papers os últimos cinco artigos daquela pessoa por quê? vocês tem que saber exatamente quem é aquela pessoa que está te recebendo de onde ela é como ela é o que aconteceu com as pessoas que já tiveram oportunidade com eles e voltaram por que que voltaram se voltaram felizes ou ressentidos com alguma coisa qual a linha de pesquisa que aquela pessoa tem a linha de trabalho porque você precisa mostrar aquilo que você está se propondo a fazer então as pessoas eu gosto muito do livro como fazer amigos influenciar pessoas que ele fala desperte na outra pessoa um ardente desejo quando você é aprovado por um intercâmbio você só foi aprovado porque aquelas pessoas a pessoa que te aprovou ela vê que você tem algo a oferecer para ela se você não tiver algo a oferecer eles não vão te aceitar eles precisam de alguma coisa ele não é um bom samaritano que vai receber um aluno brasileiro para fazer o intercâmbio você vai ter que ajudar em alguma coisa na cirurgia na publicação de um artigo numa pesquisa e você tem que deixar isso bem claro e saber bem claramente o que aquela pessoa quer com você então minha preparação foi basicamente entendendo qual que era o terreno ali que eu ia entrar quem era a pessoa que me recebeu conversar com pessoas que já foram no México ninguém tinha ido e voltado porque foi a primeira vez que alguém fez um estágio no hospital de Pachuca foi o que estreou lá mas eu conversei procurei no LinkedIn no Facebook alunos de medicina daquele hospital daquela faculdade e perguntei como que era o serviço o que eu ia fazer como eram as pessoas então a preparação é basicamente você saber com antecedência o que você vai encontrar pela frente para você se antecipar aos problemas e as futuras adversidades que pode encontrar pelo caminho na maioria das vezes não tem tanta adversidade eu sou um pouquinho azarado tem tsunami tem furacão pelo caminho mas eu estava preparado para tudo de certa forma bom com essa massagem final então eu queria agradecer mais uma vez mais excelente palestra espero que a gente possa ter mais dessas pela ECAS nos momentos futuros da liga e é isso muitos elogios aqui no chat também muitos elogios internos no grupo da diretoria e muito obrigado pela presença hoje por tudo que você compartilha com a gente obrigado pessoal fico disponível aqui outros convites se quiserem outras pessoas também para palestrar tem muita gente boa aqui na Academy Broad que eu posso indicar pessoas de e-mail de stand combinado que vão agregar bastante para vocês e fico disponível beleza muito obrigado esperamos contar com vocês depois e pessoal o nosso formular de presença já está aberto aqui então quem quiser preencher poder preencher lá já está aberto e é isso muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos na próxima aula sobre soft skills muito obrigado e boa noite